Olá Helper, professor Denis da área e hoje eu trouxe mais um Ask Help pra você. O Helpfone tocou e essa é uma dúvida muito recorrente, né? Curso técnico ajuda na engenharia? Bom, essa pergunta tem duplo sentido, né? O que significa ajuda na engenharia, influencia no curso de engenharia? Então, eu vou estar respondendo essa pergunta nos dois sentidos. É uma pergunta que veio de três seguidores aí, ó. Primeiro, o Rogério, Rogério Rodrigues de Lima, disse o seguinte. Professor, você acha relevante uma pessoa ter um curso técnico e depois fazer uma engenharia? Até que ponto isso ajuda na sua opinião? Uma pergunta similar foi a do Kennedy. Professor, o curso técnico em eletrotécnica seria uma boa para enriquecer o currículo de engenheiro eletricista? E do Marcos Paulo, você acha que alguém sem curso técnico deveria fazer engenharia? É um pouco diferente, né? Mas são relacionados. Bom, primeiro a respeito de empregabilidade, a respeito desse ponto, certo? Eu acho que o curso técnico ajuda sim. Por que ajuda? Porque você já vai ter uma base da parte técnica daquela engenharia, né? Por exemplo, engenharia elétrica, você fez um curso técnico em eletrotécnica. Ah, engenharia mecânica, eu fiz um curso técnico em mecatrônica, o que seja. Então, quando você for procurar um estágio, por exemplo, você vai conseguir um estágio, vai conseguir procurar estágio, vai conseguir um estágio provavelmente, com menos tempo do que um cara que entrou direto na engenharia. Porque você já tem uma certa noção, você já tem um certo conhecimento, ok? Então, eu acho que ajuda sim, acho que enriquece o currículo sim, principalmente para quem está começando. Acho mais fácil você conseguir um estágio, um emprego através do curso técnico, certo? Para depois conseguir com engenharia. É lógico que isso influencia várias coisas, tem N fatores aí, porque às vezes o cara faz curso técnico jovem, certo? Arruma um emprego jovem e isso dificulta para ele entrar na universidade pública, por exemplo, certo? Agora, tem outras pessoas que não, olha, eu vou fazer um curso, um segundo, um colegial, um ensino médio normal, comum, vou focar muito no Enem para me tirar uma excelente nota no Enem e entrar numa universidade pública para fazer o curso que eu quero, é um outro cenário. Aí vai de uma escolha sua, uma estratégia sua, vai do seu poder aquisitivo, de família, envolve N coisas aí, certo? N fatores. Mas, do meu ponto de vista, curso técnico ajuda? Sim. Agora tem um outro ponto, um outro ponto. Existe uma ilusão, qual eu passei, por exemplo, eu passei por essa ilusão quando eu entrei na universidade. Quando eu entrei na universidade, o professor chegou e falou qual era a média para você passar na matéria. E a média era 6. Eu falei, nossa, que ridículo. Eu já fiz curso técnico, vou chegar aqui e vou ter que tirar 6, cara. 6 é... Ai, que burro, dá 0 para ele. Que bosta de nota. Esse era o meu passo de pensamento. Pensa num 6 difícil de você chegar em meu irmão. Pensa numa nota difícil de você alcançar esse 6, hein? Pensa, pensa. Sabe de nada, inocente. Esse 6 dá um trabalho danado e o curso técnico não vai ter influência nenhuma nos primeiros semestres, nos primeiros anos do seu curso. Nenhuma. Você vai estudar cálculo, você vai estudar geometria analítica, você vai estudar álgebra linear e nada disso você vê no curso técnico. Nada disso. Não tem nada a ver. São mundos completamente distintos. Então, o curso técnico não vai influenciar em praticamente nada no seu aprendizado da engenharia, principalmente nos primeiros anos, que não são matérias específicas do seu curso, certo? São matérias genéricas, geralmente relacionadas a cálculo e física, ok? Então, não se engane. Não ache que porque você fez um curso técnico, você vai chegar lá e vai detonar. Inclusive, se você já fez curso técnico e tá fazendo engenharia, coloca o seu comentário aqui pra mim. Quero ver a sua opinião, se bate com a minha. Você acha que o fato de você ter feito curso técnico ajudou você nos primeiros semestres de faculdade? Coloca aí na área de comentários, tá bom? Então, tá aí a minha opinião sobre curso técnico. É bom. Ajuda sim pra você arrumar emprego, mas não tem influência no seu aprendizado. Não vai achar que você vai chegar lá e pagar de bonzão, tá bom? Não esquece de comentar o vídeo. Não esquece de compartilhar com seus colegas. E não esquece de dar um joinha aí, tá bom? Eu vou deixar um link aqui pra o curso gratuito da Help. Se não estiver disponível ainda, você coloca o seu e-mail lá no nosso site. Que assim que estiver disponível, eu vou estar avisando por e-mail. E eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho